oi e aí sim dos mais um episódio de largados e lá eu dou um pouco de sono assim Porque ontem eu dormi aqui né porque invadiu um esqueleto aqui gente só corre me der uma flechada na bunda que mil teus do céu ai que pena que ele rôo lugar né mas enfim vamos lá para quantia de matemática é Hoje a continha vai ser 10 mais 10, vamos ver se você é inteligente, dá 25, 25 é claro, né, eu sempre acerto, não tem dia que eu erro isso, é 25, e no último episódio, para quem não viu, parece que o Thales faz uma trollagem com todo mundo da ilha, né, e tipo assim, ele se fingiu de vampiro, e a gente, como somos uma produção muito legal, mandamos para ele um pó que transforma em mocergo, ah, para ele ficar mais realista ainda, né, gente, porque qual, quem vai se transformar, fingir vampiro, piro, não vai virar mocergo, ai, meu Deus, até que ele atuou bem, né, assustou todo mundo, mas depois começou a chover e acabou com tudo, ai, foi super engraçado, assiste aí, né, o último episódio, para você que perdeu e não viu, ai, se inscreve no canal também, para ficar por dentro de todo mundo, dos vídeos, e é isso aí, vamos para as câmeras, produção, Johnny, Johnny Guaraná, Johnny, o melhor sabor brasileiro, Johnny, Johnny Guaraná, Johnny, Sai de perto do Johnny! Ué, é uma boa música que eu estava cantando para ele, não pode? Sai de perto do Johnny, porque você estava mostrando o cara, carne dos filhos dedos, parece nem para ele, não, nem tem mais, só tem uma flecha, Peraí, pera, pera, eu joguei a flecha no Johnny, Ah, eu vou dar uma facada nele, Olha, olha, Ô, Thales, ó, ó, vou contar a música, Johnny Guaraná, sabor brasileiro, Fica aí, fica aí, não, fica lá, fica lá, Vai queimar o palco, É sério? Ô, Thales, quando a gente saísse daqui, a gente poderia criar uma marca de refrigerante, Johnny Guaraná, Johnny Guaraná, Ia ser uma boa ideia, não seria? Não, é Johnny, está o nome dele, você está falando o nome dele errado, É como? É Johnny Johnny, Johnny Johnny Guaraná, o sabor brasileiro, É tipo, é tipo Coca-Cola, só que faz isso aí, Johnny Johnny, Mas Coca-Cola, essa música não é de Guaraná? Não, eu estou falando que é tipo Coca-Cola, a marca de Deus, Eu já vi essa música, é muito chata, aparece toda vez na televisão, No ano novo é a mesma música, no Natal é o mesmo ano, Não, isso aí é a música lá, Não, a música do Natal é, Esse ano foi tudo de boa, não, essa não é, Hoje a festa é sua, Hoje a festa é nossa, Não, eu estou falando dessa marca de Guaraná, Mas essa é nova, é a nossa que a gente está criando, a Johnny, Hoje a Johnny nossa, A Johnny é sua, É, hoje eu vou compor essa música, Quem comprar, Porque não é quem vinha, não, vai ter que comprar, Porque não vai vender Guaraná de graça, Mas só tenho um problema, como que a gente vai levar o Johnny Johnny daqui, Daí, bora pra casa? Ah, na dúvida, a gente compra um pouco, A gente não sabe nem quanto isso aqui, Ó, se a gente não vai ele, a gente compra outro porco, E fica ele, Ah, não, Não chuva não, Bem hoje, Que a gente ia ter que ir atrás de comida, A gente está escasso, De comida, atrás de madeira, Atrás de tudo, Mas só chove, Não aguento mais chuva, Aquele dia ganhou um raio ali do lado, Eu quase morri, É, mas foi por causa daquele raio que você voltou, Ué, a chuva passou, Nossa, não aguento, O que que é isso aí que eu ia aparecer, Chuva e some do nada? Sei lá, É louco, É estranho, Quando, quando deve, Quando é pra aparecer a chuva não aparece, Percebeu? É, Aí, quando não é, Aí aparece, Agora fica esse calor suportável, Né, Johnny Guarana, O que? Eu tenho minha vara, Gente, eu peguei minha vara, Alguém, Você pegou a vara dele? Não, Cadê a minha vara? Alguém pegou a minha vara? Não, Você pegou a minha vara? Não, Não peguei, Gente, Olha que legal que eu achei, Você coloca isso aqui no chão, Olha o que acontece, Vai dar bicho, Vai dar bicho esses matos, Thales, Vai dar bicho, Pronto, Agora você pode capinar, Enquanto eu vou lá buscar, Não é, Thales, Tá saindo semente, A gente poderia plantar isso aqui, Vai que nasce alguma coisa, Nasce trigo, Exatamente de trigo, Eu trabalhava na roça também, Sabia? Ah, Eu sei disso, Sei da roça, Quanto rato, Vou fazer uma plantação, Eu preciso de, De, De terra, Vou pegar terra, Pegar terra bem longe, Eu vou colocar mais flor aqui, Tá na, Na nossa Roberta, Tá, Agora eu vou, Eu vou atrás de madeira, Eu vou atrás de fruta, Fechou? Eu preciso que alguém pegue a água, Mas eu pegue a água, Eu sei onde tem água, Meu Deus, Eu sei onde tem balde, Ai, Ai, Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, Para o Jeitinho ainda ficar matando, E gostando de mim, Porque, Ele está uns dias mais afastado de mim, Tô, Eu acho que eu tenho que fazer algum plano, Para ainda ficar, Continuando pensando em mim, E ainda ficar comigo, Deixa eu ver, Já sei, Posso colocar minha cama do lado dele, Ai, Quando amanhecer, Ele vai ver, Ele vai ver que eu tenho que ir do lado dele, É isso mesmo que eu vou fazer, Com certeza, Porque, Esses dias ele, Não está nem prestando atenção direito, Não, Está falando comigo até está, Mas, Não está, Do jeito que eu, Queria que ele estivesse falando comigo, Então, É, Vou fazer esse plano, Com certeza, E, Tem que dar certo, Caraca, Esses lobos latindo, Do nada aqui, Ah, Essa floresta, É meio louca, Essa ilha, Olha, Caraca, Tá, Tá ficando nojo, Deve ser por isso, Sei lá, Ai, Olha, Que é isso, Que fizeram aqui, Caraca, O Thales, Manja mesmo, Thales, Você manja mesmo, De plantar, Ah, Oi, Jotinho, Você é da alça mesmo, Meu ser, Com licença, Oi, Eu tenho duas sementes, Que eu consegui encontrar, Não consegui encontrar, Ah, Eu tenho sete aqui, Eu vou plantar, Posso plantar? Pode, Cuidado para não pisar em cima, Não pule em cima, Que você vai estragar tudo, É, Eu estou pulando, Rapaz, Ai, Foi sem querer, Eu precisava, Que era brincadeira, Tá, É aqui, Olha, É, Clica dentro da, Vamos cuidar, Pronto, Já tem todas as sementes, Precisa, Acabou, Tá, Agora só é, Mas não nasceu nada não, Quebrei, Não nasceu, Ó, Tem que esperar, Meu Deus do céu, Tem? Vamos pensar, Igual a Fabra, Que colocava assim, Aí, Acabou, Aí nasceu, Olha que, Não, Tem que esperar, Um certo tempo, É, Como mais, O que é que tem de pular, Não pula, Ai, Você vai bater, Você vai matar, Você vai matar nele, Ele está estragando tudo, Tá, Eu vou sair, Eu vou sair daqui, Sai, Sai, Não vai nascer, Mas quando eu era pequena, Eu já plantei, Ai, Rosseira, Demora dois anos pra fazer isso, Mas vai nascer o que aqui, Batatinha? Não, Por enquanto vai nascer trigo, Depois a gente faz outra plantação, A gente precisa de batata, Pra plantar batata, Aí, Ó, Aí nasce trigo, E aqui nasce flor, Parece que se tornou jardim, Olha isso, Era uma galinha, Era uma galinha, Uma flor, Que meu Deus do céu, Aqui tem a semente, Era a robertinha, Não chamava de galinha não, Que ela não gostava, Gostava, Eu chamava de robertinha, E a lista? A lista, Se você pegar ela, Sabe onde tem fia? Não, Na orelha, Ah, Ah, Agressividade, Eu também vou dormir, Se eu dormir agora, Pra vocês não dormir aí, Ah, Ah, Roberta, Roberta, Ué, Como que você vai parar aqui? Ah, Credo, Que que foi? Que que vocês fizeram, Enxurra, Sabe, Nada, Só que eu te parei, Um pra dormir, E outro pra dormir, Pra não ter seus problemas, De dormir, Até porque você colocou a cama, Do lado, Vou tirar, Vou tirar, Mas tem lógica, Se a gente é um casal, Então tipo, Não vai ser, Errado, Caraca, Já tá nascendo, Não, Ah, Um só tá, Ah, Vou pegar, Vou colher, Show, Isso vai ficar bom, Quando tiver amarelo, Bem grande, Ah, Eu sou do autônico, Esqueci disso, Olha, Eu te dou uma facada, Eu te dou uma facada, Ó, Mata os bichos, Mata o Batman, Ah, Ah, Que legal, Vai ajudar minhas plantas, Arrega minhas plantas, Vai ajudar a arreglar a planta, Porque a gente tá ferrado, Agora, A gente tem um dia todo, Pra fazer um monte de coisa, E ferrou, E agora, A gente tem que fazer, E começa a chover, É, E a, A burra, Fica lá na chuva, Pra pegar a doença, Eu vou pra fazer, Minha casa, Que é melhor, Vai, Será pra que eles, Não vão parar essa chuva, Não? Eu tô de boneca, Eu tenho proteção na cabeça, Mas no corpo não tem, É, Ah, No corpo não, Mas na cabeça eu perco, Passou, Passou, Gente, Eu tô com medo dessa ilha, Dessa ilha, Desde o início, Que eu tô com medo dessa ilha, É só agora que você tá, Eu tava, Eu tava até me acostumando, Só, Fazendo uma artinha, Ah, Não, Eu quero dar uma música aí, Talis, Tá, Vai, Faz show, Não, Sei lá, Até os lobos, Começam a latir aqui na ilha, Tá vendo? Jingle bell, Jingle bell, Acabou o papel, Não, 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 Rapidinho, 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 Que, Que mês será que a gente tá? Já que a gente não sabe o dia, Gente, Eu tenho uma notícia boa pra vocês, Hoje é meu aniversário, Mentira, Você nem sabe o dia que é hoje, Imagina, Não, Não, É só olhar o sol, Olha o sol, Não tem nenhum número no sol não, Você é burro? Que estranho, Não, Chama de boa não, Chama de boa, Chama de boa, Ah, Eu só queria que isso aqui, Não acesse logo, Olha, Isso aqui tá ficando verde, Amarelo, Ai, Tá na hora de pegar, Tá na hora de pegar, Tá na hora de pegar, Não, Não tá na hora, Sai, Sai, Não pode, Não tá na hora de pegar ainda não? Não, Otário, Se você usar aquele pó, Aqui, Aí, Pra ver se nasce, Vou tentar, Mas não sei, É o pó, É o pó marragem, Nasceu, Ai, Eu vou pegar, Eu vou pegar, Eu vou pegar, Eu vou pegar, Pera, Pega só o amarelo, Só o amarelo, Ai, Tá pegando as sementes também, Muito puro, Aqui, Gente, Ainda bem que eu achei esse negócio no baú, Senão a gente tava ferrado, Ó, Otário, Tem trigo aqui, Tem trigo aqui, Acabou o pó branco, Gente, Ó, Cê sabe, Cê sabe fazer, É pão, Sei, Eu adoro um pãozão, Tem que pôr três, Tem que pôr três, Fica botando aí, Tietê, Cê não nasceu grudado com a gente, Ela é bunda, Ela é bunda, Cê não quer comida, Eu quero trigo, Não, Não, Não é brincadeira, Ai, Ferrou, Tomei, Tomei,